E neste vídeo nós vamos falar sobre pica-pau. E eu não me imagino a comer um pica-pau sem uma cerveja na mão. Eu tenho aqui um bife da vazia e esta carne para o pica-pau não deve ser uma carne muito dura. Porque como ela não vai efetuar uma longa confeção, vai só marcar na frigideira e depois retiramos, ela deve ser uma carne tenra, que seja fácil de comer. Até porque a tradição é comer com um palito. Eu agora vou cortar esta carne em cubos e os cubos não devem ser muito pequenos, mas também não devem ser muito grandes. Agora já posso colocar numa taça e vou entrar com um fio de azeite. Vou também colocar pimenta, sal e agora envolvemos tudo muito bem. Entretanto, já podemos preparar uma malagueta. Uma malagueta não, eu vou colocar meia malagueta. Mas isto é um pouco a gosto. Quem gostar de picante, coloca picante. Quem não gostar, não coloca. Ou seja, a única coisa que devem ter em consideração é as sementes. As sementes picam muito mais do que a própria malagueta. Agora, na frigideira, eu vou colocar uma colher de banha e sim, leva banha e fica uma delícia. Depois, juntamente à banha, vou adicionar também um fio de azeite. Agora que a banha já derreteu, eu já vou entrar então com a carne. Agora vamos deixar selar muito bem a carne de todos os lados. Posso entrar com a malagueta. Vou colocar também quatro dentes de alho esmagados. Três folhas de louro. Agora vou refrescar com vinho branco. Para finalizar, eu gosto de colocar molho inglês e coloco também uma colher de mostarda Dijon. Agora vamos mexer tudo muito bem. Nesta altura também já podemos desligar o bico. E agora é só mexer este caldinho e este molho muito bem. Agora, com o nosso pica-pau já está pronto, vamos empratar e finalizar. E agora, para finalizar, são os pickles. Eu gosto de usar os pickles normais, que vocês podem comprar no supermercado, não é? Nós aqui no canal já ensinámos a fazer pickles caseiros. São muito melhores. Vocês vão ter o link na descrição para poderem ver e assistir e saber como é que se faz pickles caseiros. O link está na descrição. E agora, como é tradicional, com aquele palitinho a picar no pica-pau. Antes de provar o pica-pau e beber a cervejinha, já sabes, subscreve o canal, ativa o sininho e pau, pau, likezão. Se estás a gostar, deixa aquele like aqui em baixo porque ajuda imenso ao canal. Obrigado, bora. Muito bom. Fantástico. O molho tem muito sabor e o pica-pau é extremamente macio. É feito muito rápido e este molho, juntamente com os pickles, vai muito bem com cerveja. Respetáculo. Espero que tenham gostado. É um petiscozinho tradicional português, divinal. É muito bom para beber uma cervejinha, um pãozinho e tal, no café, em casa, com os amigos. Muito obrigado por assistir e até à próxima. Fui. Obrigado.